O encontro da CEFB, Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão, acontece tradicionalmente todas as terças-feiras. Ele havia sido interrompido no período eleitoral e foi retomado nesta terça-feira com empresários e associados da entidade. Nós tivemos aí um tempo bastante grande onde nós dedicamos o café à CEFB para ouvir os candidatos a deputado estadual e federal e agora estamos retomando os temas que são pertinentes ao nosso associado, as questões que envolvem a nossa comunidade, o interesse da nossa comunidade. No encontro desta semana, o empresário beltronense, economista, consultor de empresas e especialista em gestão empresarial e de projetos, Inácio Pereira, abordou o tema como fazer importação. O assunto esclareceu empresários da micro até a grande empresa. Todo e qualquer empresário que pensa em crescer precisa ter minimamente um conhecimento do comércio exterior para que, numa intempérie econômica que nós venhamos a passar, você tenha condições de estar buscando os mercados lá fora, seja tanto para trazer produtos como para vender o seu produto. Ainda durante a reunião, a assinatura de uma parceria entre a entidade e uma empresa de importação e exportação. Ela vai possibilitar que a CEFB preste consultoria no comércio exterior aos associados. Nós aqui da Associação Empresarial sempre tivemos o interesse de desmistificar o processo de exportação e importação. A gente sempre fala que exportar é bom, mas importar também é bom. Uma economia dinâmica, uma economia forte, ela é uma economia que exporta muito e importa muito.